Nós temos 21 tipagens em Bagdex o jogo, sendo 3 delas exclusivas. Você conhece todos os tipos de Bagmon? Vamos conferir? Fala Ligianígenas! Beleza? Aqui é o B, e bem-vindas e bem-vindos a outro B-Verse. Hoje o Bag liberou algumas fotos de uma reunião dele com a equipe da Caramelo Games. E o que eles estavam discutindo nessa reunião? Justamente o balanceamento dos Bagmons. Então, sim, para a nossa querida Bagdex não ficar desequilibrada, com alguns Bagmons muito fortes, ou um tipo muito mais poderoso do que outro, vai ser preciso um mega trabalho de balanceamento. Para quê? Tanto para ver a questão da quantidade de Bagmons presentes em uma determinada região, por exemplo, como também quantos Bagmons tem de cada tipo, para isso poder ficar equilibrado ali no jogo. E aí, é claro, tem aquelas outras coisas clássicas de jogos de monstrinho, como forças e fraquezas, se algum tipo é super efetivo contra o outro, se tem a questão também de algum tipo, alguma tipagem tem imunidade contra algum outro tipo e tudo mais. Talvez aí, né galera, esse aí seja o maior desafio que o Bag e a equipe dele vão ter aí pela frente. Porque, ó, suado esse negócio! Vale lembrar também, né galera, que bem ali no comecinho da Bagdex, Se você já estava acompanhando ali no comecinho, chegou a ter Bagmons aí de três tipos, né? A gente tinha a tripla tipagem, mas logo logo o Bag viu que era uma ideia muito louca, né? E conforme foi se consolidando o projeto do jogo e tudo mais, a tripla tipagem saiu de cena. Mas, se você quiser dar uma conferida nisso, tem dois vídeos aí, né? Ficou um vídeo gigantesco, eu tive que fazer parte 1 e parte 2. Eu vou deixar aqui no card uma retrospectiva que a gente fez, né? Lá no comecinho do canal, falando então sobre vários detalhes do passado de Bagdex. Mas, bora conhecer então todos os tipos de Bagmons presentes em Bagdex, o jogo. Olha lá então! A gente tem então o tipo Água, né? Do inicial aí, Cap, né? Que muitos adoram e que foi atualizado, né galera? Bagdex tem mudado aí o nome de algumas tipagens, né? Então o tipo Água agora se tornou Aquático, certo? A gente tem também o tipo Aço, né? Que é ali o tipo secundário, por exemplo, do Dora Leão, né? Que é a evolução final aí do inicial de fogo, que é o Pequemico. A gente tem o tipo Cósmico, que é uma das tipagens exclusivas aqui de Bagdex. E que se refere aí a todos os Bagmons que vieram, né? De alguma forma, do espaço pra Brasília. Então o Bagdex já deixou também, né? Já soltou essa informação de que os Bagmons do tipo Cósmico, eles vieram de outros lugares do universo. Temos os Poderosões do tipo Dragão, os amados Bagmons do tipo Fantasma, o tipo Fogo, né? Como o Pequemico, que a gente já falou e tantos outros. Temos também a tipagem Lutador, né? Que também foi alterada e passou a ser chamada de Guerreiro, ok? Os raríssimos Bagmons do tipo Gelo e a tipagem Pedra, que passou também por alteração e agora se chama Mineral. Temos a clássica, né? Tipagem Planta do nosso querido Voara. Temos também os Bagmons do tipo Psíquico, galera. E os Fofíssimos do tipo Fada. Os perigosos Bagmons do tipo Venenoso. E uma das minhas tipagens favoritas, que são os tipos Elétricos. Inclusive, tem aí agora um novo inicial. O quinto inicial de Bagdex, galera. Ele é do tipo Elétrico. A gente ainda não sabe como é que vai ser o jeitão dele. Mas a gente inclusive já sabe que ele vai ser inspirado aí no Gato do Mato, galera. E aqui, ó, tem também, ao me ver aí, a tipagem mais complicadinha de todas, né? Nesse tipo de jogo de monstrinho e tal. Que é o tipo normal, né? Eu sei que tem vários monstrinhos, né? Que a gente adora do tipo normal. O Karalata mesmo, né? O amado Karalata. Ele é do tipo normal. Mas, eu sempre sinto isso nesse jogo de monstrinhos. Que o tipo normal, ele sempre meio que fica sobrando ali. Ele fica meio perdido em relação aos outros monstrinhos, né? De outros tipos. Então, isso aí é uma coisinha pra, né? De repente, o Bag e a equipe aí ficarem de olho. Pra tentar integrar bem ali o tipo normal com as outras tipagens. E outra tipagem exclusiva é o tipo som ou sonoro, né? Que, se não me engano, né? É a única tipagem que não tem um Bagmon, né? Do tipo único, né? Sonoro. Ela sempre é uma tipagem que tá ali ligada a outra, né? Ela é uma tipagem complementar, né? Então, essa daí é uma tipagem, né? Que o Bag vai colocar naqueles Bagmons que vão ter algum tipo, né? De relação com habilidades envolvendo som e tudo mais. Ó, dava até pra diferenciar aí, hein? Os Bagmons em monotipo e duotipo. Sei lá. A gente vai ter também o tipo sombrio, né, galera? Bem comum aí nesses jogos de monstrim. Os meus queridíssimos Bagmons do tipo inseto. Acho ele sensacional. Mas não vai ter Bagmon aranha, né, Bag? A gente tá sabendo. Ou talvez tenha aí, porque o Bag já falou, né? Que vai convidar, né? Vai contratar depois outros artistas. Aí talvez a gente role aí um Bagmon aranha. Mesmo que aranha não seja inseto, né, galera? Mas a gente sabe que nesses jogos de monstrim. Eles botam tudo no mesmo balai. Agora, a gente tem o tipo voador, que o nome já diz tudo, né, galera? O tipo terra, que foi, né, alterado aí para terrestre, certo? Então, o Tamandui, né, ele não é mais do tipo terra. Ele é do tipo terrestre agora, né? Que é só a mudança do nome. E finalizando aqui os nossos tipos de Bagmons de Bagdex do jogo, nós temos aí os importantíssimos e exclusivos Bagmons do tipo sintético, galera. E essas foram todas as tipagens presentes em Bagdex do jogo. Lembrando que provavelmente muitas delas ainda, né, vão ter aí seus nomes alterados. Não sei, né, se os ícones e as cores, né, que se referem a cada tipagem, se elas também vão sofrer aí algum tipo de alteração, né? Mas eu, particularmente, né, acho que a tipagem sintética tinha que trocar ali a cor, né? Eu acho que ali a tipagem sintética podia ser ali uma cor meio foio, meio holográfica, assim, meio furta-cor, sabe? Porque, pô, os bichos foram criados no laboratório. Ia ficar muito da hora ali se o ícone da tipagem deles, né, fosse justamente uma coisa meio, sei lá, meio diferentona, né? Ia ficar bem legal aí, né, na minha opinião. E esse foi mais um 12 dias de Bagdex, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.